Ê, 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 Ê! Aí, sai da frente, brule! Caralho! Não! Isso não é futebol não, rapaz, não futebol! Aí, isso não é futebol não! Olha o moleque aí, ó. Isso não é futebol, não. Isso não é futebol, não. Solta o cara, solta o cara. Solta o cara. Vem, vem, vem. Solta o cara. Solta o cara, solta o cara. Solta o cara, solta o cara. Vocês botaram o pé na videochega. Eu estou lendo. Espera aí, solta o cara, irmão. Nada a ver. Espera aí, solta o cara, irmão. O que é isso? Que agressão é essa, irmão? Solta o cara. Solta o cara. O cara está lá assistindo. Solta o cara. O cara está assistindo. Solta o cara, o cara está assistindo. Porra. Isso aqui é tudo criouco, opa. Pô, isso é skate. Isso é skate, não é futebol, não, meu irmão. Quem está roubando aqui nada, não, irmão. Porra, eu, hein. Isso aqui está tudo lindo, está brincando? Irmão, o guarda municipal botou o pé para o moleque cair, irmão. É o neném, lá de volta a redonda. O guarda municipal é aquele ali, olha. Cadê ele? Cadê o maluco? Esquiva a cara do maluco. Esquiva o maluco. Esquiva o maluco. Esquiva o maluco. Esquiva o maluco. Quero ver se vai pagar, irmão. A guarda municipal tem plano para isso? Não tem. Não tem. Porra, não tem. Mó galera filmou, o cara derrubou no moleque. Mó galera filmou. É, mó galera filmou, irmão. Mas tem criança, rapaz. Sai fora, sai fora. Meu skate, meu skate. Procure e sai fora. Mó galera filmou, irmão. Tá sumindo o skate de amigo aqui, hein. Sumiu o skate do amigo, tá tendo roubo. Isso é roubo, irmão. Isso é roubo. Isso é roubo. Não tô gritando nada, não, irmão. Só quero saber onde é que tá o skate do amigo. Pode fazer não. Isso é roubo. Isso é roubo. Cadê o skate do amigo? É roubo. Isso é roubo. Sumiu o skate, é roubo. Internet, irmão. Internet. Olha a internet aí. Porra. 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 da bandeira, irmão, dá nisso. Se tivesse botado comida, sacoar e saúde na porra da bandeira, era outra coisa. Botaram ordem e progresso aí dá nessa merda.